E aí moçada que que é o problema e que é o problema aqui para baixo é torto tortinho tortinha até ali é torto que que é o perigo que a minha mão tá pesada já que não tem ninguém ali eu vou ter que vai ter que arriscar aqui que não tem ninguém eu não posso ficar parado aqui como é que eu vou fazer tem dia que não é fácil não galera tem dia que não é fácil a máquina veio rascou ali até salve salve rapaziada que acompanha nós aí pelas redes sociais aí ó vamos ali para mais um trabalho ali né galerinha que o senhor Jesus possa estar presente em nossa vida aí que tudo vai dar certo né vamos buscar um bezerrinho ali agora pertinho depois vamos na cidade vizinha ali buscar seis no Vilha beleza no decorrer do avião vou mostrando vou reportando vou falando que vai acontecendo aí se tiver gostando dos vídeos já comenta compartilha deixa seu like dá aquela forcinha para nós é o que eu sempre digo né galera juntos somos mais fortes somos mais forte mesmo já passamos de 3.100 aí ó meu muito obrigado a cada um de vocês beleza vamos que vamos com nós é só alegria tudo de bom vamos que vamos salve 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 rapaziada que acompanha nós aí pelas redes sociais aí ó vamos ali para mais um dia de trabalho ali galerinha que o senhor Jesus possa presente em nossa vida aí e tudo vai dar certo né galera agora nós vamos aqui pertinho pegar só um bezerrinho ali é para a festa da padroeira aqui da cidade deixar ali rapidinho aí nós vamos na cidade vizinha ali para frente em uma um pouquinho pegar seis no Vilha galera seis no Vilhinho lá e trazer aqui para o município de Nova Veneza beleza no decorrer da viagem eu vou mostrando vocês eu vou reportando calando aí e um em um aí galera já passamos de 3.100 aí ó meu muito obrigado a cada um de vocês eu só tenho que agradecer beleza galerinha vamos que vamos aí com nós é só alegria que você pega aí né esse dedo aqui passou longe aqui não beleza galerinha o galerinha chega ali para pegar o bezerrinho ali eu vou mostrar mais para vocês lá vamos que vamos aí com nós é só alegria tudo de bom tá tentando caipira aí para chegar na fazenda ali para pegar o bezerrinho legal passo vamos aqui correndo sentados em busca de mais um gado embarcado ali vamos para mais um videozinho no canal aí beleza galerinha prazer em prazer em que eu faço aqui ó prazer em que eu faço o bezerrinho está fechadinho arrumadinho o rapaz lá tudo que larga arrumadinho ali mas se não tiver mais espera um pouquinho também não tem problema também não olha a plantação de quiabe aí galera quem não conhece aí ó vai sair bem de frente a plantação de quiabe que é bonito aí galera eu vou parar por aqui para não mostrar chegando lá no burral olha o marrocão aí ó boizão bonito hein e lá enjoado né e aqui ó vem pra pegar a gente ó olha aí galera que é bonita né olha ele man bonita hein mano olha aí ele man bonita hein mano e lá enjoadão, olha espera o rapaz chegar aqui que não sabe um dos outros não pode mexer nas coisas dos outros tem organizadinho tem que ter cuidado esse trem que tem choque nesse arame bonito né vai ver se eu dou conta de embarcar sozinho aqui o rapaz autorizou pra me embarcar aqui a bezerrinha que vai essa bezerra preta aqui se eu dou conta de separar aqui embarcar ela tem que caviar com o boi sozinho aqui não vai ser fácil galera não vai ser fácil não sei se o boi é bravo você vai beirar lá o boi vem na gente machuca a gente como é que eu vou fazer aqui pra dar certo se essa bezerra é brava se ela vem aqui ela sai aqui vou demarrar essa porteira aqui e vou organizar pera aí galerinha que eu vou organizar aqui vai dar certo aí você vai ver parta nego só tirar o boi daqui o boi que é o problema né galera o boi desse vinagem de que ele machuca a gente não é bobeira machuca mesmo vai boi vai vai boi vai bezerra tem dono vai ensina comigo vem boi vem vem boi vem vem so vem boi vem vem boi vem parta desse bezerra aí vem boi vem vem boi vem vem boi vem vai bezerra vai vai bezerra vai vai isso vai bezerra mas tem que partar tem que dar conta de partar a bezerra do boi bezerrinha aí vai boi vai vai bezerra vai 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 isso vai vai bezerra aí graças a Deus galera aí vai essa bezerrinha aqui que vai fala que no final dá certo aí galera não vai dar para mostrar embarcando lá porque eu estou sozinho vamos ver o que vai dar para fazer aí né que Deus põe a mão não tem nada que atrapalhe não galera vai lá e vai indo lá corta corta só corta só corta aí vagazinho vai galera vai vira vira só vira vira só barca vamos 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 barca vamos barca vamos anda só é galera embarcadinho graças a Deus bezerrinha aqui vai dar certo já deu certo né para nós vamos ali deixar ele ali acelerar para sei lá é município de Itaú Sul na verdade depois de uma galera buscar seis no Vila acelerar o carrão aí devagarzinho tranquilo que o dia é grande é igual o Fado não adianta doido não adianta preço né galera fazer o serviço certinho organizadinho no final dá tudo certo aí né galera se estiver gostando dos vídeos já comenta aí compartilha deixa seu like inscreva no canal se tiver que dar uma sugestão aí falar alguma coisa sobre o canal sobre o trabalho o jeito que está gravando o vídeo pode falar também estou aqui para aprender galera está vindo as novidades hein galera não vou falar para não estragar aí organizando as coisas a gente vai dar certo aí galera Deus quiser Deus quer né virar mais na contramão fica a resolver para trás agora vai dar para vir tem novidade para nós aí galera se Deus quiser vai dar certo aí mas comenta aí deixa uns comentários aí carajinho de nós aí eu sempre falo aí né galera juntos somos mais fortes somos mais fortes beleza vamos que vamos com nós nessa alegria tudo de novo aí galera chegando a fazenda para descer a bezerrinha ali não descer a bezerrinha bem embaixo ali é o carzinho que eu faço que eu gosto de passar eu adoro passar é o caro bonito liga é o fim de ouro isso aí chama fim de ouro quem não conhece foi trançando foi podando foi trançando foi podando ficou bonito ficou igual um túnel deixa a bezerrinha virar para trás é ir acelerar lá para o lado do Itaú Sul é município assim é depois de um mas lá já é município de Itaú Sul mas não é bem Itaú Sul que a gente vai é pra cá um pouco deixar aqui a bezerrinha aqui já acelerar para trás lá que depois de chegar talvez não é certeza tem que puxar longadinha não é certeza também não esses dois aqui já como você disse graças a Deus já está organizadinho já está confirmado melhor que ficar parado eu volto com o caminhão mexendo o caminhão lá a gente não fez nada só organizando as coisinhas que tinha que organizar o dia tem que estar mexendo uma coisinha como um freio o caminhãozinho já é mais velhinho como fala é mais surradinho tem que estar mexendo tem que estar em cima tem que estar olhando isso é normal entendeu tem que ir para descer ela ali eu monto não sei que não é de marcar lá eu te mostrei que eu estava só assim eu não sei que deu para eu também não ver ela entrando teve que eu sair correndo para dar a volta da caminhão foi bom que deu certo esse ali eu monto para vocês até ali vem 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 ela é meio joadinha vem vem marra aqui que eu toco ela lá mas não vai dar para eu nem ver a deia saindo direito que é ela é meio joadinha aí ela é lá é isso anda é isso anda 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 ai melextosa moçada pega um pauzinho só para cutucar ela aqui um pauzinho nada é só um hominho de coqueira para espantar ela anda 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 s ai anda 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 pegou pegou o ferrão o que que ela vai ver vem ai sou vem vai sou anda sou desça com medo para aqui anda sou anda sou anda aí desce eu aí entrega bichinho aí agora nós vamos buscar ali seis nuvilhona agora vem pesado galera no município de tal sul entrega eu fechar aqui direitinho para ela não sair pedir o plaga fechado aí ó ganzadinho olha lá aí galera tem esse embarcadinho lá arrumadinho certinho agora em busca de buscas ali das seis nuvilhas agora vai vir pesado hein galera e é longe tem que vir devagarzinho agora que é nove vai dar nove e meia aí ó tá meidinho maior né tá aí se Deus quiser até tudo certinho rapaz é clínico que eu trabalho só comigo olha aí vai dar lá se Deus quiser mas eu vou mostrando pra vocês aí beleza galera que eu bato de mão aí é galera vamos ali em uma do IA ali tá perdi um pouquinho agora é buscar R$6,00 no bilhão e a pouquinho nós tá lá se Deus quiser a caminha maciota aqui é igual eu falo o dia é grande né que a gente se doidura não se de pressa o dia mais tá lá vai voltar nos videozinhos aí ó deixa o like então fortalecer o canal e interagindo com nós o que eu sempre digo aí galera juntos somos mais fortes somos mais fortes mesmo indo aqui na maciota de agora e não estalar se Deus quiser e correndo a viagem eu vou mostrando pra vocês as coisas mais importantes que vai acontecendo aí o que vai sucedendo vamos falando é galerinha chão é o que liga correndo aqui sentado de oito travado de mais um gado embarcado ali nós tô chegando lá no recinto pra carregar se Deus quiser na fazenda lá esperar carregar lá esperar arrumar os documentos do gato serginho carrega aí ela é lá galera ela é lá pra trás beleza galera não mais não vamos falando aí comenta aí galera de onde vocês estão vendo o vídeo aí do lugar do Brasil estão vendo aí só me interagindo com nós aí de um em um aí galera já são mais 3.100 é igual o fato a união faz a força primeiramente sem Deus não ia ser nada esse canal e segundo a força de cada um de vocês graças a Deus tá dando tudo certo e tá indo bem graças a Deus só tem que agradecer aí vamos falando aí tudo de novo com nós aqui é só alegria nossa aí galerinha esse trevinho aqui pra direita aqui é a saída da Molândia aí galera da Molândia de Goiás aí trevinho aí pra da Molândia logo ali na frente tem outro trevinho lá que vai pra Santa Rosa de Goiás a minha terra natal nascida e criada em Santa Rosa de Goiás trevinho lá é pertinho é 33 caindo só aí tamo chegando em Umas Goiás de Umas lá é pertinho uns 15 caindo só na fazenda mas vai lá rapaz deu sinal ver lá pra não desliga tá pronto o documento tá tudo prontinho vamos chegar lá embarcar o gato lá e pegar pegando pra trás aí e acelerar com os dois pés ocupar mais cedo porque mais tarde se aparecer outra coisinha a gente faz pra aparecer também tá bom tá ótimo tem mais pra frente pegar pra direita aqui a Santa Rosa de Goiás minha terra natal nascida e criada lá vai 33 caindo é pertinho pegar pra direita a Santa Rosa de Goiás na canhota ali do outro lado ali em Umas Goiás aí vamos sair lá em cima lá a saída que vai pra Goiás pegar pra direita lá sentindo Mato Grosso aí vai descer pra baixo mas é pertinho aqui lá uns 10km se der o máximo pertinho pertinho mas pra frente lá o repórter vai um pouquinho vai chegando lá em cima do trevinho eu mostro um pedacinho pra vocês aí aí moçada vamos fazer o trevo ali pegar pra direita ali acelerar o carrão aí pro lado Itaú-Sul Goiás a canhota voltando lá galera no sentido Goiânia lá passando a carreta lá vou pegar pra direita sentido Itaú-Sul Goiás aí é o carrão mas vamos aqui devagar aqui é moçada aqui galera do outro lado ali ó na canhota ali ó vai ser o hospital do Crosseiro de Goiás aí mais outro hospital aí vocês pode falar que é o embaixador aí o embaixador o nome da pessoa na canhota aí galera ó construindo um hospital grande aí ó olha o bate ao câncer pro Goiás aí inclusive pra ter a foto dele estampada lá na lá no banner lá mas citar o nome eu não sei se pode eu não vou falar galera porque não pode cuidar problema aí né mas pra frente vamos mostrar um carinho pra sempre tá apertando o caipira é o que liga agora hein galera tá apertando o caipira aí jogadinho mas agora ele tá chegando na fazenda olha ali foi já deu sinal veio lá que eu não vou organizar aí tão demais tá cedão aí é ali mudando de assunto é cabra macho aí galera até nascer aí pra quem não conhece aí ó tá pinando a beira da cerca capina de cá e capina de lá e é de costa ainda tá pinando de faça não é fácil o mundo do campo aí trabalhando aí galera se você gostando dos vídeos já deixa aquele likezão pra fortalecer o canal aí ó interagindo com nós é o que eu sempre digo né galera todos somos mais fortes somos mais fortes mesmo mais pra frente eu recorto mais um pouquinho pra vocês aí eu gosto de cortar aqui galera com minuto minuto e meia aqui cada pedacinho que eu faço quando tá aquela coisa muito estendida muito pensativa mais pra frente lá eu gosto um pouquinho pra vocês aí tem que ser devagarzinho a cidade tá ruim a cidade vem a cascura vai ter uma bacada seca a casa tem um lugar bonito eu acho esse lugar aqui bonito de vez em quando eu venho pra cá buscar gato com essa região aqui um lugar muito bonito pra cá eu acho também se copar com o outro carro aqui dá trabalho de passar a estrada estreitinha topei com o TF4000 ali na curva ali a sorte que ela era mais larguinha só que eu soquei no mato de um lado passou do outro custou passar mas deu certo a gente vai lá não sei que dá pra ver a gente já tá dando pra ver a fazenda mas chegando já mais pra frente lá o recorte mais um pouquinho pra vocês um bocadinho pra vocês o capim tá quase tomando conta da estrada aqui o capim vai fechando a estrada do lado do outro do lado de cima que era uma represa galera secou aí fechou de tabu lá de baixo lá de baixo aqui é um capimzão com a linha é um corga tá uma puta né a gente começa a genteeta aqui ó pai me how a gente eu você queuse é teus eu tat eu ani eu 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 uma pressão de boca parece que eu não dormi de novo na verdade eu dormi menos não perdi o sono, era 4 horas da manhã eu não tava acordado sempre levantar seco pra trabalhar ainda eu dormi só um pouquinho vai ser a mesquinha do almoço depois do almoço vai dar uma lezeira mais 4 horas da almoço mais um pouquinho tá chegando a barra dentro aí galera barra ali graças a Deus opa um gatinho aí parece gata dotada ali passar aí do que fala essa matinha aí passar no atende da represa que tá chegando já na fazenda aí barcar lá 6 mil ruídas e pegar pegando e ir embora é a represinha aí tá boa também tá tomando conta dela não limpar aí vai tomar conta acaba com tudo cuidado cuidado esse galera chega ali vou parar por aqui galera como eu falei não vou ficar filmando chegar de vaca então eu vou marcar lá eu mostro pra vocês lá é o gato pra levar aí o gato gordo aí vocês não viam aí o gato que vai isso aí galera embarca lá pra nós acelerar o carrão tá encostado lá no embarcador só se embarcar aí pra nós acelerar beleza galera vamos que vamos aí aí vamos aí anda ai vamos ai vamos ai anda ai vai pesado 6 grandona aí ai anda vai vai ai tem uma guiada tem uma guiada tem uma guiada pra mim aqui peça aqui por favor só dar uma cutucadinha que vai anda anda ai anda vai vai anda 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 a vaca aqui tá cercando anda anda vai ter que virar rodear essa vaca aqui tá embarcando mais um ó o gato vai embarcando aí tudo grande tudo grande vai pesado ai vamos passar essas três pra frente lá depois não embarca as outras três fazendo favor vai vai aca vai anda só aca vai é pesado viu moçada vai ter que devagarzinho aca presta aqui por favor a guiada é isso anda vai anda vai vai o trem gordo anda vai custar caber vai títio daí títio anda rapaz aca 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 vai anda só aca aca só é embarca anda aca 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 vai tem que caber que eu vou voltar aqui não vai cá embarcadinho para nós viajar bora com Deus pesado mas nós vai com Deus devagarzinho e moçada essa viagem vai ser londa com seis vacuna grande porque aí não via vaca galera e aqui é ruim isso aí é torto tem que ter o maior cuidado do mundo aqui naquela porteira ali então nem se fala que ela é torto tem que ter cuidado senão não faz pt com o mesmo um lugarzinho desse aqui é propício para fazer uma bagunça porque o torto tem que sair com o maior cuidado do mundo desse aqui deixar balançar galera faz pt deita o caminhão mesmo acho que é melhor dar uma rézinha aqui do que um lugarzinho dar uma rézinha não quer fazer coisa errada ali tem que ter torto para ficar a porteira ali tem que passar ali chega e passa estralando ali galera como é que faz tem que passar se eu tiver o caminho aqui eu tenho medo de passar aqui tem que passar devagarzinho é ruim passar graças a deus deu certo vamos embora devagarzinho aqui deus nos acompanhe na nossa viagem vai ser uma viagem abençoada daqui a pouco não está lá se deus quiser beleza galera a gente vai gostando dos vídeos deixa a comenta compartilha e deixa seu like trajinho para nós aqui a novela do dia a dia a realidade do dia a dia aqui na fazenda no campo vem galerinha e a peça aí lá em cima a estrada é ruim mas ruim mesmo é só o treirinho de jeito tem que ter o maior cuidado logo nós estamos lá em cima se Deus quiser Deus abençoar que der tudo certinho daqui uma hora e meia nós estamos chegando se Deus quiser pertinho mas eu vou devagarzinho sem doidura sem correria como se diz aqui é a novela da vida real galerinha rapaz disse que era seis noveninha e é seis vacunas mas tá bom tudo bem não tem problema o importante é levar o lugar do cliente para entregá-lo certinho como se diz depois depois a gente não é mesmo é isso aí mais difícil é até sair no asfalto depois que sair no asfalto vai devagarzinho mas no asfalto é mais fácil tradição que é complicado mais para frente vai o report mais um pouquinho para vocês é beleza a estradinha aqui galera deu uma melhoradinha agora mas tá bem pesado tem que ir bem devagarzinho tem que ter cuidado mesmo que estiver no asfalto lá vai ter que ir devagarzinho vocês vacuna grande, grande galho cheirinha, cheirinha tem que ter cuidado para não quebrar o caminhão tem que ter cuidado para não machucar o galho então fala aí tem que ter paciência devagarzinho emocionado com paciência estou pensando estou pensando só na chegada da fazenda lá é torto com peso descer é perigoso falei para o rapaz não vira pequeno aí chega aqui uma vacuna desse tamanho não sei o que vai fazer quando descer lá vamos se dizer para tudo tem jeito né galera pegar com Deus que vai dar certo vamos se dizer não está adiantando problema não deixa para chegar lá se Deus quiser no final vai dar tudo certo como falei no final dá tudo certo ali de chão que anda um pouquinho longe ela está ruim aqui também no arzinho daqui a pouco nós sai no ar solto lá andamos um pouquinho mais para a frente lá eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí chegando na asfalto aqui graças a Deus só falta um pertinho aí já já está dando para avistar os carros passando na asfalto já na asfalto mais devagarzinho também mas andamos um pouquinho aqui na entrada de chão porque ele está bem pesado vou parar aqui para dar uma olhadinha no caminhão aqui antes de chegar na asfalto ali isso é um carrão aí deixa nos comentários aí galera o que vocês acham aí dos lugares que eu ando aí das fazendas as estradas que acha bonito se não gosta como é que é deixa nos comentários fala com nós tem o prazer de responder a cada um de vocês aí o comentário construtivo né galera comentário também mal falando eu vou dar uma paradinha aqui nessa calombinha nesse calombinha aqui nesse quebra molinha que o caminhão não passa para lá eu vou não para no de lá vou pegar no asfalto aí já vou dar uma olhada no caminhão dar uma olhada nas coisas aqui para mim seguir viagem com Deus uma paradinha aqui olha galerinha estamos falando aí beleza galera já gostaria comento compartilho deixa o seu like dá aquela forcinha para nós que eu sempre eu sempre digo juntos somos mais fortes vou dar uma olhada no caminhão agora eu volto é é lançada deixa eu usar um pretal que liga agora agora é perco mas é é igual quem sabe quem sabe que eu estou falando que é acostumado a mexer com gado aí carga não é fácil caminhão balança muito você tem que andar firma preparado né galera andar mais devagarzinho firma que é ficar com correria com doidura balança muito precisar de parar não para de uma vez frear de uma vez também que machuca o gado quebra a gaiola aí galera naquela hora eu estava mencionando o hospital do câncer o pedacinho que eu fiz lá não vou falar quem quer o embaixador porque acho que não pode falar quem aqui de Goiás sabe pesquisa aí só vocês pesquisarem só vocês pesquisarem no Google hospital do câncer de Goiás em Umas Goiás vai ver quem quer o embaixador lá galera essa doença aí né galera que um dia se Deus quiser que vem Deus vai aparecer uma cura aí né galera tanta gente que já se foi que fica sofrendo estranho inclusive minha mãe minha mãe foi essas coisas meu cunhado foi isso não é fácil é o que eu sempre falo aí né galera a vida que segue levantar a cabeça e bola pra frente né galera eu sato o que faz a gente não sabe o que fala é isso aí entendeu vamos trocar de assunto aqui falar uma coisa mais interessante né galera que eu sempre falo a coisa que é só alegria não tem tristeza vamos que vamos aí aí embaixador eu filmando aqui descendo aqui vou mostrar pra vocês como funciona aí ó tá beira abaixo olha a toadinha que tá descendo você deve não pode deixar embalado de jeito nenhum o caminhão balanço a cada nega tem hora como seria a toadinha aqui se derrubar o livro descontrolado ainda segura a toada o caminhão passou agora se estiver correndo a toada lá e descontrolado desbalançar acabou não segura mais nunca é melhor não estar firme tranquilo aqui tá acabando o morro mas dá pra deixar agora morrar o treino pesado não vai tem que ter paciência é o que eu falo o importante é no final dar certo chegar com segurança entregar o lugar do cliente certinho o mais importante é a vida da gente também né galera vamos ser lindos aqui eu tenho minha vida zelada agora sobe aí contando os pregos não tem mais força vai devagarzinho não tem a tarde inteira pra chegar lá vai andar aí 25, 30 caindo aí pertinho eu tô com pressa o importante é Jesus colocar a mão aí enxergar bem com segurança o que importa beleza não mais não vai falando aí tudo de barro aí é moçadinha agora ainda vai na nova avenida do Goiás aí ó o que eu falei devagarzinho também chega agora nós vamos deixar o gado ali daqui lá é um sete caindo só pertinho o gado de chão ali é mão de lá punha só na chegada que é torto que eu falei lá mas o gadozinho lá dá um jeito né galera tem jeito pra tudo tem jeito pra morte né galera chegar ali agora ali vou pesar o gado vou pesar pra levar o gado lá beleza? se estiver gostando do vídeo já comenta aí compartilha deixa o like fortalecer o canal e vamos interagir com nós aí ó é o que eu sempre digo aí né galera juntos somos mais forte aí ó juntos somos mais forte mesmo pra ter certeza aí o gadozinho é maciota ali é ruim de virar tem que rezar pra não vir ninguém ali tem um caminhãozão aqui atrás virar aqui aqui é subindo virar aqui e parar um pouquinho vai trazer um almoço pra mim aqui galerinha metrote com a esquerda aqui ó graças a Deus que não vem ninguém vou esperar um pouquinho que o almoço chegar aí mas vai chegar mesmo mas continuar a nossa viagem abençoada aí beleza galerinha? vou parar por que que eu vou esperar o rapaz com o almoço que nós vamos falando aí tudo de bom aí é moçada vamos que vamos aqui daqui ali agora é pertinho nós vamos soltar o gado só vamos passar do balanção limpezado direitinho aí continuar a nossa viagem lá até chegar no lugar lá pra pra descer o gado ó entendeu galerinha? pra frente eu mostro pra você limpar um pouquinho aí aí galerinha pra pintar um caipira é o que liga aí o bolinho vai estar na fazenda ali pra descer o gado lá não sei como é que vai fazer galera vai ter um lugar torto lá e fica longe do curral porque o cara aqui não atende não responde não sei como é que vai fazer é perigoso descer do caminhão lá do jeito que vai é torto demais e tá muito pesado não sei como é que vai fazer mas no final vai dar certo aí é perigoso é perigoso descer o gado lá eu mostro pra vocês lá nossa senhora que pesado demais é perigoso é perigoso é perigoso é perigoso vão tocar o gado não vai tocar o gado sozinho não tem ninguém ali pra ajudar não serve isso que é custoso é um tipo de coisa que é costoso a máquina veio ali o cara não deixou cortar lá pra alinhar a estrada lá a estrada é tortinha num pedacinho é pequenininho o pedacinho mas é perigoso mas é o gado vai tudo pro lado só beleza é fácil de deitar o caminhão não sei como é que vai fazer meu Deus do céu pegar ali vai ver direitinho lá não sei o que vai acontecer lá né galera beleza galera vai pra frente lá eu mostro mais um pouquinho pra vocês aqui é ruim de vir ruim mas ruim mesmo só brincadeira é feio que precisa meu esse lugar aqui como fala que é pra descer o gado é tudo que já tem essa vida galera vai pra balão eu mostro mais um pouquinho pra vocês lá aí moçada o que é o problema o que é o problema aqui pra baixo é torto tortinha tortinha até ali é torto o que é o perigo o caminhão tá pesado já que não tem ninguém ali eu vou ter que vai ter que arriscar aqui porque não tem ninguém não posso ficar parado aqui como é que eu vou fazer tem dia que não é fácil não galera tem dia que não é fácil porque a máquina veio e rascou ali até lá não tá o caminhão não deixou raspar aqui só o tanque é torto aí só esse pedacinho mas o tanque é perigoso vou ter que arriscar aí vamos lá ver o que vai dar Deus na frente vai dar certo aí galera desceu o gade pegou na gaia lá não vai dar certo vou ter que tocar pra frente um pouquinho tocar pra frente aqui vem vaca vem 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 Vem, 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 vamos descer, eu tenho que deixar, vem, 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 aí galera gente, tá entrega aí esse foi mais um vídeo pro canal, se tiver gostando comenta, compartilha, deixa seu like juntos, juntos somos mais fortes, entrega mais um e graças a Deus pra honra e glória do Senhor aí